Música Quem enriquece o perdão ao mineiro de glórias Para a pátria engrandecer Conceita, atleta e conclui Tadição, esporte e fluminense Nesta glória não marque o derrube Sua vida exemplar a se convence União, disciplinas e vitórias Afanagem, consílio do dever Enriquece o perdão ao mineiro E glórias para a pátria engrandecer Carijó, Carijó, Carijó Na beleza de seguido ideal Carijó, Carijó, Carijó Catimonte é o seu fato social Carijó, Carijó, Carijó O seu lema é força viva que constrói A pureza da raça E o progresso, esporte e misterói Carijó, Carijó, Carijó Na beleza de estimido e real Carijó, Carijó, Carijó Carijó, Carijó Carijó, Carijó Carijó, Carijó Carijó, Carijó, Carijó Carijó, Carijó, Carijó Carijó, o seu lema é força viva que constrói A pureza da raça E o progresso do esporte em Niterói Conceita, Atlético, Clube Tradição no esporte prominente Desta glória não há quem o derrube Sua vida exemplar assim convence União, disciplina e vitórias Afanagem, consílio do viver Enriquece o perdão ao vendedor de glórias Para a pátria engrandecer Carijó, Carijó, Carijó Na beleza de estimido e real Carijó, Carijó, Carijó Na divante é o sofá do social Carijó, Carijó, Carijó O seu lema é força viva que constrói A pureza da raça E o progresso do esporte em Niterói Carijó, Carijó, Carijó